Mas hoje eu marquei com a novinha, essa novinha é da hora Mais tarde ela vai brotar e hoje a noite é de soca-soca Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No socadão com a boneca por cima que ela rebola Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No socadão com a boneca por cima que ela rebola A novinha representa e sentando ela rebola Sabe, curte o momento e usufrui porque ela adora Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No socadão com a boneca por cima que ela rebola Ela desce no socadão com a boneca por cima que ela rebola Cuufraga, ela soca, soca, purésilha, soca, soca, me soca Dão tua boneca por cima, aquela rebola Cuufraga, ela soca, soca, pujdila, soca, soca, me soca Dão tua boneca por cima, aquela rebola Na prelimina vai... Aconteça o que aconteça, essa mania de prendê com a perna a minha Aconteça o que aconteça, essa mania de prendê com a perna a minha Língua, língua, linguadinha, que top Chora, mas a fada é linguadinha, que top Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola Mas hoje eu marquei com a novinha, essa novinha é da hora Mais tarde ela vai brotar e hoje a noite é de soca-soca Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola A novinha representa e sentando ela rebola Sabe, curte o momento e usufrui porque ela adora Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola Ela desce no soca-soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola O fraga ela soca-soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola O fraga ela soca-soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola Na prelimina vai, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha Tu vai, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha Língua, língua, língua de fitop Chora, vai safado, é língua de fitop Chora, língua, língua de fitop Chora, vai safado, é língua de fitop Ela desce no soca-soca e rebola no soca-soca No soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola Ela desce no soca-soca, dão com a boneca por cima, que ela rebola